E aí, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui pela Praça das Flores. Rolo o carnaval por aqui. Vai rolar mais tarde de novo. Então, Praça das Flores. Com certeza devia ter uma charanga, um pessoal tocando aqui. Aqui é o bairro de Petrópolis. Aqui perto, ali no Colégio Ateneu, isso é certo, ali é um polo. No carnaval, um dos polos. Fica aqui na frente, Colégio Ateneu. Os banheiros químicos, pro pessoal. Aqui na Praça das Flores, com certeza, teve alguma coisa. Como eu não acompanho carnaval, carnaval não é a minha praia, então eu só sei assim um básico, assim por cima. Ah, tá ali o palanque, ali ó. Tá ali o palanque aqui na frente. Então, aqui rolou, rolou carnaval, com certeza. E deve rolar mais tarde de novo. Hoje é domingo. E esse vídeo tá saindo amanhã, na segunda. Bairro de Petrópolis, Praça das Flores. Essa próxima rua ali é a Hermes da Fonseca. Tem uma subidinha ali, que você sai lá na Ladeira do Sol. Aqui é o pessoal que vem da Ladeira do Sol. E o bairro de Petrópolis, aqui pra vocês. Na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. E o canto dos pássaros, pessoal. Olha aí o canto dos pássaros. E ali do outro lado, o CCAB Petrópolis. CCAB Petrópolis. Aqui em frente, já dá pra ver ali a parte de trás aqui do palco que fica ali no Ateneu. Que é um outro polo também, de carnaval. A gente já consegue ver ali um outro palco. Realmente, o carnaval de rua e Natal, ele foi resgatado. Resgatado alguns anos atrás. Porque todo mundo ia pras praias. Ficava altamente caro um aluguel de praia. Numa casa, muito dinheiro pra se ficar 4, 5 dias. E com esse carnaval agora aqui dentro da cidade, muita gente já não vai para as praias. Tem gente que vai, quem tem a sua casa vai. Mas aqueles que pagavam muito caro pra ficar lá no final de semana dançando, se divertindo e bebendo, uma boa parte já não vai mais. Fica em casa. Fica em casa, fica por aqui e vem pra... para os locais onde tem o carnaval de rua. De graça. CCAB. Padaria Pão Petrópolis está lá na ponta. Aqueles prédios aqui, ó. Estão todos fechados. É isso. Um pouquinho do bairro Petrópolis e da cidade do Natal pra vocês. aqui é a Avenida Rodrigues Alves. Avenida Rodrigues Alves. A sede do América, do clube, fica aqui pertinho. Espaço América aqui também, ali pra frente. hospital angiobascular. Eu vim aqui no otorrino. pra resolver essa tosse. Aproveitei. Hoje tem o otorrino aqui domingo pra atender. Aqui é a clínica Pedro Cavalcante. Otorrino, oftalmologia, tudo. Então, eu vim aqui pra parar com essa tosse que tem hora que ela tá um pouquinho mais forte. Tem hora que eu não sinto nada. E tem hora que ela vem numa crise que fica assim de cinco a dez minutos tossindo e dói o corpo todo. e depois passa, perde a voz, depois volta. Então, vamos agora no especialista. Estamos na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Avenida Rodrigues Alves. Conhecida por onde fica a sede do América. A sede do... Onde tinha as piscinas, onde tinha... Quadra de tênis... Já foi muito frequentado, no final de semana, as sedes do América há anos atrás. Já tá um pouquinho mais ali pra baixo. Ela já foi o quarteirão todo, então eles já venderam uma parte da... Da quadra. Já virou academia. Já tem outras coisas ali. Onde era todo. Tinha um colégio... Há muitos anos atrás, chamava-se Guri Americano. Nessa clínica aqui, eu já fiz uma noite de sono aqui. Passei aqui uma noite dormindo, que era pra... Viu? Não é aquele negócio do sono. Não sei como é que se fala agora, não. Que era pra eu poder parar de roncar. Mas aí acabei não fazendo a cirurgia. Estamos aqui agora em Ponta Negra. Ponta Negra aqui do outro lado da rua. Já é o conjunto Ponta Negra. Aqui é o shopping... O pré-shopping. Então aqui também tá tendo um... Um polo aqui, carnavalesco. Onde o pessoal tá vindo final da tarde e a noite. Aqui, Pittsburgh. Ali na frente, a Avenida Engenheiro Roberto Freire. Mais um ponto de carnaval aqui em Natal. Nessa hora já tá... Não, já não começou nada, né? Mas tá aqui os banheiros, ó. Os banheiros químicos. Estão todos aqui. O pessoal que mora aqui, ó. Pega toda essa brincadeira só de camarote. Tem um gerador aqui. Pra manter o som aí, o pessoal tocando. Todos os banheiros químicos. Restaurante Dunas. Trânsitozinho já pesado. Só um carro ali que tá saindo. Dunas. Ceridó. E os banheiros aqui, ó. Natal Rio Grande do Norte. É um cenário que tá... A gente tá assim. Que tá aqui, ó. Vídeo. Eu acho que tá aqui, ó.